Adoro fazer um VT, Tadeu, adoro. Pode levantar, Tadeu, pode levantar. Primeiro, Lucas, eu sou assim, tá? Eu tenho esse brilho, essa alegria. Eu tô no Brigg Brother, eu cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Eu não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar. Eu sou assim, gosto de cantar. Belo veio, vem Belo. Ludmilla veio, vem eu brinco com Ludmilla. E acabou. Você tá achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante. Você aperta aquele botão e sai. Entendeu? Eu não tenho culpa. Se você é mais retraído, às vezes uma pessoa pode ser mais quieta, outra pode mais ou menos, a outra é mais expansiva. Eu sou isso. E eu não vou mudar por causa de ninguém. Eu cheguei até aqui pela minha história, pelo que eu sou. Eu sou emocionada, eu sou muito alegre. Eu tenho uma alegria dentro de mim que eu não sei explicar, mas é muito forte. Eu tô vivendo um sonho. Quantos brasileiros não queriam estar lá fora, não queriam estar aqui dentro? Poxa, vê o Belo aqui no quintal da casa, não queriam ver a Ludmilla. Agora eu vou me privar, vou te dizer que eu sou, pra poder agradar o povo, o povo que lute, meu filho. Inclusive você, tá? Tá incomodado? Eu não posso fazer nada. Acha que é VT? Então toma VT, porque se eu voltar no Paredão, tem festa quarta-feira, em nome de Jesus. E ela, meu filho, quem vem a cantar, que me segure. Porque essa sou eu, Beatriz. Acabou. Ok, Bia. Obrigado. Lucas, pode voltar pro seu lugar. Bia, agora é sua vez de escolher quem é o biscoiteiro ou a biscoiteira da casa. Tadeu, com toda certeza, isso é ótimo. Eu tô amando, porque a gente vai conhecendo as pessoas, a máscara vai caindo, né? Eu achei estranho, o biscoiteiro com certeza é o Lucas. Agora eu tô entendendo porque você me pôs no Paredão direto, Lucas. Porque eu tava me questionando. O Lucas, a gente teve uma troca não tão próxima, mas a gente trocou. Ele perguntou da minha vida, o que você faz no Brás? Eu respondi, perguntei, você é professor? Achei legal o projeto dele. A gente, achei bacana a história de vida dele. E aí, do nada, ele foi minutos antes de me pôr no Paredão. No quarto, eu e a... Esqueci o nome da minha parceira também, no quarto. E a gente conversando, ele cantando uma música que ele tinha escrito no projeto dele. Ah, minha música é assim e tal. E eu na cama, com a minha outra amiga, a gente ouvindo. Que legal, conversando. Depois, tome o Paredão. Não entendi. Mas tudo bem, você justificou que foi por afinidade. Ok, respeitei sua afinidade, como você disse. Você foi o líder, o direito é seu de pôr quem você quiser. Agora, quando você joga pra mim, Lucas, que você me acha biscoiteira, tá aí. Então, a minha alegria tá te incomodando, é isso? Você tem... Você quer que... A Bia tem que ser assim, retraída. Senão, ela é biscoiteira. Então, pra mim, você que é o biscoiteiro da história. Porque você quer pegar eu, né? Tipo, pegar o que eu sou, pra poder se promover em cima disso. Ai, como eu sou quietinho, como eu sou retraído. Olha a louca ali, ó. Olha a biscoiteira. Isso não tem nada a ver. Você pode ter certeza que o Belo tava aqui no meio da gente. Todo mundo pulando, ele cantando com a gente. Qualquer pessoa que chegasse, eu jamais iria empurrar. Ou iria falar, não, será que que é só eu que vou ficar aqui perto. Todo mundo eu sou com o Belo. Todo mundo pulou com o Belo. Só que teve maneiras, entendeu? E eu sou assim. É isso que o Brasil tá vendo. Eu não vou me moldar. Agora, biscoiteira, é você. Tchau. Obrigado.